Música Fúzios, uma população de cerca de 20 mil habitantes, o lugar que já encantou piratas franceses é terra abençoada. Além das contribuições da natureza, afinal a cidade é cercada por colinas, praias paradisícas, onde quase nunca chove, o turista logo descobre que Fúzios está pronta para recebê-lo. Afinal, a cidade oferece ótimos hotéis, restaurantes com uma gastronomia especial, prática de esportes náuticos e um dia a dia que nunca para. Porque além do sol, você também pode curtir noites encantadoras, encontrando pessoas, dançando com amigos, brindando a alegria de viver nessa cidade mágica. Colonna Parque Hotel Colonna Parque Hotel, construído sobre uma colina que divide as praias João Fernandes e João Fernandinho. E caracterizado por uma majestosa e sofisticada arquitetura italiana, o hotel é cenário dos sonhos de qualquer pessoa que deseja conhecer e se hospedar em algo tão surpreendente quanto Búzios. Os 63 apartamentos são um show à parte. Das janelas da maioria dos quartos, é possível contemplar em incidão do mar e a perfeição da natureza que se estende ao redor do hotel. Imagina comigo o que aconteceu quando Bardot, uma das atrizes mais conhecidas do cinema, resolveu passar alguns dias em uma pequena aldeia de pescadores chamada Armação dos Búzios. Quando Brigitte Bardot visitou Búzios na década de 60, acompanhada do seu então namorado, Bob Zaguri, se encantou com o lugar. A estrela de cinema, que queria fugir do assédio da imprensa brasileira e internacional, passou dias de paz e ajudou a apresentar Búzios para o mundo. Hoje, a artista é homenageada como escultura e ao longo de toda a praia da Armação, você pode passear pela famosa Orla Bardot. Colonna Parque Hotel, construído sobre uma colina que divide as praias João Fernandes e João Fernandinho, e caracterizado por uma majestosa e sofisticada arquitetura italiana, o hotel é cenário dos sonhos de qualquer pessoa que deseja conhecer e se hospedar em algo tão surpreendente quanto Búzios. Os 63 apartamentos são um show à parte. Das janelas da maioria dos quartos, é possível contemplar a incidão do mar e a perfeição da natureza que se estende ao redor do hotel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto